o youtube aqui é mega nick br jogando angry bird space não lembro que faz eu parei mas se eu não me engano sendo que um foi bom 1 2 3 4 5 6 7 8 peraí gente eu vou ver em que faz eu parei para eu começar aqui o vídeo feio épico já volto então pessoal voltei eu tinha parado no episódio no episódio não na fase 10 10 11 11 11 11 11 11 11 aqui tem 11 ai droga putz eu esqueci o que isso fazer agora vamos que vamos fazer uma e por favor comentem que a coisa que eu mais quero vocês comentem mais comentem sobre coisas que vocês gostariam que eu fizesse nos meus vídeos algum mod de minecraft eu procurar fazer e por favor quem tem uma.minecraft sem mod eu coloquei para download porque eu não sei porque minha.minecraft é sim um monte de pasta exemplo a amor um monte de coisa inclusive a meta inf quando eu coloco mod né exemplo de um mini item fica tela preto eu não consigo jogar então comentem e coloque sua minecraft.jar sem mod valeu quem puder me ajuda muito mas quem não puder né aí eu vou ter que falar com alguém e que ninguém tente entrar no craft city hoje porque hoje eu tentei entrar o server tá off desde de sete da manhã de hoje né dia dia 15 dia 21 né de janeiro de 2013 ele tá offline eu acho e só tem moderador eu acho no server e vou até mostrar mostrar não não vou não eles e no craft city ele tem um site né é o mesmo site é o mesmo ip do server antigo mas agora o server tá com ip novo mas o site continua o mesmo o server tá com ip novo inclusive eu atualizei eu atualizei o vídeo com o ip novo e esse vídeo tá chegando ao fim só que ainda não chegou né e pessoal não é éster eggs o nome do ovo dourar nome do ovo aqui eu vi que é golden egg ou é uma cola um golden egg olha gente olha gente um golden egg bem aqui no canto da tela eu vou pegar o golden egg e aí eu não consegui gente eu vou pegar esse golden egg mas no próximo vídeo que eu vou mostrar a fase que esse golden egg vai destravar ok mas eu vou pegar o golden egg aqui e já volto com o vídeo pessoal eu não consegui pegar aquele ovo dourado vou fazer a fase agora normal sem tentar pegar o ovo dourado eu não sei vou pesquisar eu trazer um vídeo para vocês com ovo dourado né que eu acho que aquele ovo dourado quando tá difícil de pegar também deve ser faz bem legal e normalmente é coisa mais difícil é mais legal só que às vezes não e aí e é consegui esse vídeo vai ficar por aqui de lá que favorito se você nunca viu o canal inscreva-se beleza valeu valeu ou não valeu ou não não sei né e fale nos comentários alguma pergunta que vocês gostariam de fazer sobre o canal que aí eu poderia começar uma série de perguntas e respostas que eu tô tentando começar a tem um monte então atrás só que acontece vocês não estão comentando mais e eu ninguém vi eu não vi mais ninguém comentando sabe então é isso que eu gostaria de falar valeu ou não não sei valeu tchau tchau